Inédito, velho. Prosus, Yuri. Celo, beleza. Carimbo deu aquela entregadinha. Opa! 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 Ué, por quê? Opa! Não viu que tava com a C4? Será, velho? Porque pegou, podia ter ido pro bomba e foi pro duto. Não ia dar nem tempo. Não ia dar nem tempo de descer pro duto e plantar lá, tá ligado? Porque ele não viu que tava com a C4. Matou. Não, ele veio pegar pra voltar. Ele veio só pegar pra voltar. Ele veio pegar... Nossa... Ele veio pegar pra voltar, velho. Jardin? 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 Obrigado.